No RaioXP desse mês, nós trazemos o que você deve esperar para o ano que vem, tanto no cenário global, quanto também no cenário doméstico, e como isso vai impactar a Bolsa brasileira. Outubro, a gente viu mais um mês volátil por aqui, por conta do cenário eleitoral aqui no Brasil. Os períodos eleitorais, eles trazem mais volatilidade do que o normal nos mercados, e dessa vez não foi diferente. Agora, a gente vai ter que observar quais serão os anúncios sobre os caminhos que o próximo presidente irá adotar para a economia brasileira e como o mercado vai reagir a elas. No mundo, a gente viu esse mês as Bolsas ensaiando uma tentativa de recuperação de preços após sucessivas quedas nesses meses anteriores. Mas nesse ano, a Bolsa brasileira segue entre as melhores do mundo em relação à performance. Para o cenário global em 2023, os três pontos principais que você deve ficar atento são taxa de juros, recessão e China. Falando de taxa de juros, os bancos centrais devem continuar apertando a política monetária nos próximos meses. No entanto, a gente já começa a ver sinais de alguns bancos centrais, como o Fed, o Banco Central americano, de uma possível mudança na rota em relação a subir menos os juros de uma forma mais lenta daqui para frente, e a gente vai ter que ver como o mercado vai receber essa notícia. Nossa equipe de estratégia global espera que o Fed suba as taxas de juros por lá até 4,5% e mantenha elas estáveis até começar um corte das taxas na segunda metade do ano que vem. Sobre o segundo ponto, recessão, os riscos de uma recessão global continuam aumentando. Os mercados já precificam uma probabilidade de recessão de 60% nos Estados Unidos e de até 80% na Europa. Se uma recessão se materializar no mundo, isso pode sim ser negativo para o Brasil e para outros mercados emergentes, e é um risco que a gente tem que seguir monitorando de perto, pelo impacto que pode ter em preços de commodities também na atividade econômica global. O terceiro ponto é a China, que é um outro fator muito importante que a gente tem que ficar de olho, porque ela pode tanto impulsionar, quanto arrastar o crescimento global daqui para frente. Caso a China relaxe a sua política de zero Covid, o consenso espera que o PIB chinês possa crescer 5% no ano que vem, e isso daria um impulso à demanda global e seria positivo para o Brasil. Por outro lado, se a China não fornecer estímulos suficientes para a sua economia e o crescimento econômico seguir decepcionando no ano que vem, isso pode impactar os preços de commodities e, por consequência, também impactar o Brasil. Falando sobre o Brasil, o crescimento econômico por aqui deve desacelerar no ano que vem. Após um crescimento acima do esperado em 2022, o ritmo de atividade econômica deve desacelerar tanto por conta do cenário global, quanto também pelo efeito do aumento de taxa de juros que vimos em 2022. A nossa equipe econômica espera que a taxa Selic permaneça em 13,75% até meados de 2023 e que caia até 10% no final do ano que vem. E isso deve ser um propulsor para a Bolsa brasileira. Em 2022, a alta inflação e as altas taxas de juros levaram as ações dos setores de commodities e financeiro a registrarem o melhor desempenho do Ibovespa. Mas, como a gente já falou, a expectativa é de que as taxas comecem a ser cortadas no Brasil a partir do meio do ano que vem, enquanto o ritmo de alta pode moderar no exterior. Isso exige uma rotação no próximo ano. Com as taxas de juros mais baixas no futuro e a expectativa de um ciclo econômico bem mais fraco no exterior, as small caps podem finalmente superar as large caps após um 2022 difícil. E uma perspectiva econômica mais forte no mercado interno do que no exterior também favorece os nomes de crescimento, saindo de valor e de outras ações mais expostas a uma potencial desaceleração global. Porém, alertamos para manter o foco na qualidade, pois o cenário macro continua bastante desafiador, evitando então empresas que sejam histórias de turnaround, sejam altamente alavancadas ou tenham baixa lucratividade. Continuamos vendo as ações brasileiras sendo negociadas em níveis bastante atrativos de valuation, com desconto de cerca de 40% da média histórica de preço sobre lucro. Também vemos que a maioria dos setores está negociando com múltiplos de PL futuros abaixo ou em suas médias históricas. Já o prêmio de risco para as ações brasileiras segue superando a média histórica. E, por fim, fizemos alterações nas nossas carteiras Top 10, Dividendos, Small Caps, Ações Internacionais e ESG. Para conferir tudo, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo.